E tem seis, é desse. mas a a a a a a E aí E aí E aí E aí Ok. E mulher fina, quando eu posso ajudar, nada eu vou afirmar. E data já se adaptado do boi, passa a volta de trabalho perfeito, vai, volta de vez que criança. Ele chama a canhó de um doce de cima. E aí, volta pra cima da chave, tem que ter. Quando a jatoria da pressa vai, na hora do boi, passa a calão. É a transita, toma a deputada, lixa do ar, passa do rio, piseiro, a terceira de abril, a festa é lá, dizendo que eu vi a gente agará. Aí, me assino, leve da carga, vem aqui lá. E aí, me assino, leve da carga, vem aqui lá, vem aqui lá, vem aqui lá, vem aqui lá, vem aqui lá. E aí, me assino, leve da carga, vem aqui lá, 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 vem aqui lá. E aí, me assino, 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 me ass E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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